Vais-te embora Vais-te embora Vais deixar a minha razão de viver Não me leves a coisa mais querida Que nos pertencem partes iguais Nosso filho a quem eu dei a vida E é de mim que eu não preciso a mais Podes ficar com as joias, o carro e a casa Mas não fiques com ele E até as contas no banco, a casa de campo Mas não fiques com ele Podes ficar com o resto e dizer que eu não presto Mas não fiques com ele Tira-me tudo na vida e o mais que consigas Mas não fiques com ele Vais-te embora Podes levar daqui tudo o que houver Vais-te embora Eu nem partilhas vou querer fazer Vai-te embora Vai-te embora Leva o que tinhas e o que hoje tens Vai-te embora Até prescindo a comunhão de bens Mas não leves a coisa mais querida Que é dos dois, não posso negar Mas fui eu quem lhe deu mais Mas fui eu quem lhe deu mais na vida E é comigo que ele quer estar Podes ficar com as joias Podes ficar com as joias, o carro e a casa Podes ficar com as joias, o carro e a casa Mas não fiques com ele E até as contas no banco, a casa de campo Mas não fiques com ele Podes ficar com o resto e dizer que eu não presto Mas não fiques com ele Tira-me tudo da vida e o mais que consigas Mas não fiques com ele Podes ficar com as joias, o carro e a casa Mas não fiques com ele E até as contas no banco, a casa de campo Mas não fiques com ele Podes ficar com o resto e dizer que eu não presto Mas não fiques com ele Tira-me tudo da vida e o mais que consigas Mas não fiques com ele Mas não fiques com ele